Oi meus lindos, oi minhas lindas! Hoje tem sorteio pra vocês e quem preparou essa lindeza foi a Josi A Josi é minha amiga, ela também tem canal aqui no Youtube, tem blog, ela tem uma loja online que é a Lucky Stars, ela manda os produtinhos lá dos Estados Unidos Então ela separou um kit, um kit básico da beleza, tem máscara de cílios, tem base, tem sombra, tem batom pra uma sortuda ganhar, então hoje começa o nosso sorteio e a gente tem 15 dias pra que vocês participem, lá no blog tem as datas certinhas pra vocês verem o dia que começa, o dia que termina, é tudo certinho e você não precisa fazer nada, gente, é só ir lá no blog e se inscrever Então agora eu vou mostrar pra vocês as coisinhas e Josi, muito, muito obrigada pelo carinho de sempre por ser tão legal comigo e com as leitoras também, vamos lá gente E o primeiro item, gente, é essa base da Benefit, Some Kinda Gorgeous E a embalagem é linda, né? Tem esse kit da Tarte com alto bronzeador em gel e também um bronzer Um kitzinho com três máscaras de cílios da Lancome E dentro dessa necessaire tem várias belezuras Tem batom da Lime Crime pra vocês que eu vou mostrar a cor Olha que cor linda, vermelhão pra arrasar Tem também esse batom da Revlon, que é da linha Color Burst Um spray fixador de maquiagem da Urban Decay Duo de lápis também da Urban Decay, aquela linha maravilhosa 24x7 no marrom e no preto Tem um kitzinho de sombras da Sigma, versão miniatura Tem primer de maquiagem da Laura Messier, essa marca é muito bacana, gente Principalmente pros produtos de pele Então gatinhas e gatinhos! Os gatinhos também podem participar, de repente presenteando, né? Se vocês ganharem, presenteia a namorada, essas coisas todas Ou se quiser, usa também, né gente? Poxa, essa vida de maquiagem não tem que ter regra Mas vamos lá, o sorteio encerra no dia 23, já contei pra vocês Passa lá no blog, pra quem não sabe onde é Deixei o link aqui no YouTube pra vocês chegarem até lá É só colocar nome, e-mail e cruzar os dedinhos Dia 23 eu conto pra vocês mais ou menos de noite Uma 6 da tarde, entre 6 e 8 A gente divulga o resultado porque tem que apurar, ver se tá tudo certinho E conto tudo pra vocês Josi, muito, muito obrigada Gente, deixei também os canais da Josi lá na matéria do blog Pra vocês acompanharem as novidades de beleza, os vídeos dela e por aí vai Que ela é uma querida e merece muito sucesso Lembra que sexta tem tutorial, então a gente se vê de novo logo, logo Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo Eu vou começar o vídeo rodando hoje Hello, people! Fiquei tonta Fiquei tonta Fiquei tonta Fiquei tonta